Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre como limpar o violino, como cuidar da limpeza do seu violino. Mas antes de começar, lembre-se que aqui na descrição do vídeo tem os links para o grupo do Telegram para você entrar e receber os conteúdos, novidades e também cadastrar o seu e-mail onde você pode receber conteúdos, novidades, dicas, através do seu e-mail eu vou enviando para você gratuitamente. Ok? Está os links aqui de baixo. Não se esqueça, me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, você pode mandar mensagem lá ou também comentar embaixo dos vídeos que eu estou sempre respondendo e conversando com vocês, ok? Mas eu consigo conversar mais sempre pelo Instagram. Os comentários eu vou respondendo algumas vezes na semana. Bom, vamos lá Ricardo. Como que eu limpo o meu violino? Então, como eu limpo o meu? Eu sempre utilizo um lenço. Lenço. Sabe aquele lenço de véio assim, antigamente, que ficava no bolso, né? O cara deve tirar aqueles véio mais antigos, né? Então, é véio que eu falo, gente, com todo respeito, tá bom? São os idosos, né? Eu tenho todo respeito pelos idosos, ok? Então, aquele lencinho, aquele lencinho fino. Ó, o meu está super sujo aqui, que eu limpo o meu violino, limpo dos alunos, tá? Um lencinho bem fininho. Por que que eu não gosto da flanela? Daquela flanela laranja, aquela flanela amarela, né? Por que que eu não gosto da flanela? Ela é muito grossa. Em épocas de tempo muito úmido, aquilo lá parece que ela guarda uma umidade. Aí, sabe, mistura com o breu. Aí parece que vai embaçando o violino naquela flanela. Então, o lenço mais fino, né? Você encontra em qualquer loja que vende camisa de homem, essas coisas, né? Camisa, roupa de homem. Vende lencinho, aquelas caixinhas com três, quatro, seis lencinhos, enfim. Tá bom? Só você procurar aí. Sempre um lenço mais fino. O que que você tem que fazer sempre? É limpar sempre o seu violino. Se você limpar sempre o seu violino, nunca vai ter breu encrustado, grudado nele, tá? É, mas eu sei que às vezes não dá pra limpar, né? Eu mesmo, vou ser sincero pra você. Por exemplo, chega essa época de final de ano, assim, né? Setembro, outubro, outubro, novembro, dezembro. Cara, aumenta demais os cachês que a gente vai tocar. Aumenta demais a quantidade de coisas que tem que estudar. Concertos de orquestra aumenta o número de concertos. Apresentações de alunos, recitais e tudo mais. E aí a gente vai ficando cansado, precisando de férias. E às vezes a gente, e muitas vezes no final do ano, a gente, no final dessa época do ano, a gente acaba, acaba de tocar assim, você tá, puta, aquele ensaio de três horas. Você fala, nossa, não tenho nem vontade de pegar um lenço pra passar no violino, né? Então aí às vezes vai acabar passando e vai juntando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E no final do ano, às vezes, você vai precisar passar alguma coisinha, tá? Mas se você passar sempre, não vai. Às vezes eu preciso dar uma limpadinha assim, uma vez por ano, uma vez cada um ano e meio no meu violino. Porque uma vez ou outra eu acabo esquecendo, eu acabo deixando de limpar ele, tá bom? Mas, no geral, sempre eu tô limpando, né? Cuidado, não passa muito breu no arco. Tem gente que passa breu toda vez que vai tocar, né? Eu toco no Orquestra Sinfônica da Etubra, eu dou aula todo dia de violino, eu estudo todo dia. Eu passo duas vezes, três vezes por semana, no máximo, nem três vezes por semana. Acho que duas vezes por semana eu passo breu no arco, tá bom? Tem gente que passa todo dia. Compre um breu de qualidade, isso ajuda também a facilitar, né? Tirar o breu, ele não ser aquele breu grudento, tá bom? Agora, se você tá com o violino impregnado, violino de porco mesmo, né? Desculpa eu falar, mas você tá sendo um porco com o seu violino, tudo branco, cheio de breu grudado. Tem aquelas marcas pretas aqui em cima, no espelho, né? Aí você vai ter que usar, então, essência de terebintina. Usa, compra naquelas lojas... A essência de terebintina, ela é usada pra dissolver a tinta óleo. Nossa, então eu vou arrancar o verniz, Ricardo? Informações de um luthier, antes que você que é químico, que é não sei o que, venha me falar alguma coisa, tá bom? O luthier me falou pra usar isso, certo? Ele me recomendou, tá bom? Ele falou que isso aí tira o breu grudado e não afetava o verniz. Ah, mas será que no meu verniz, o meu verniz não sei o que, não sei o que lá? Gente, isso aí é bom senso, né? Pô, compra lá o negócio e passa assim, ó, num cantinho, aqui atrás. Passa num cantinho, assim, do violino atrás, embaixo, num cantinho. Onde ninguém... Pô, deixa eu ver se vai arrancar o meu verniz. Você não precisa nem perguntar pra mim se vai arrancar o verniz. Pega aí e passa um pedacinho, tá bom? Ah, mas teve uma pessoa uma vez que veio falar num vídeo que eu falei da essência de terebintina que sim, ela vai dissolver o verniz. Ó, já era pra ter dissolvido faz tempo, né? Nossa, violino... Cara, violino do Projeto Guri, então, né? Violino do Projeto Guri, que eu dou aula lá de violino em grupo, dou aula o dia inteiro lá, grupos, né? As crianças usando, passando breu, aqueles breu ruim. Cara, eu uso, sei lá, cada dois, três meses a gente tá passando terebintina. Isso aí eu dou aula lá há seis anos agora, quando eu tô gravando esse vídeo, né? Então, assim, se fosse arrancar o verniz, já tinha arrancado o verniz. Não, e o violino tá brilhando, tá limpo, tá maravilhoso lá. Tá bom? Então não vem com frescura, não. Tá com medo? Passa num pedacinho aí, tá? E vê se vai arrancar o verniz do seu. É recomendação isso de um luthier profissional, não é picaretier, ok? E antes que você venha comentar aqui, Ah, eu uso óleo de castanha no meu violino. Óleo de castanha é a coisa mais antiga que existe mesmo para dar brilho. Para dar brilho no violino, por favor. Óleo de castanha não tira o breu, não limpa a sujeira que tá impregnada, tá bom? O óleo de castanha é, ah, o violino tá assim, ó, limpinho, limpinho, brilhando, que nem você tá vendo. Aí eu pego ali, só que, ah, deu uma embaçadinha, alguma coisa, uma vez por ano, eu pego o óleo de castanha, né, moa a castanha ali, pegar aquele óleo e passo e tal, e limpo. Ótimo, é pra dar brilho. Óleo de castanha não limpa, tá bom? Se o seu violino tá impregnado, é a essência de terapentina. Vai lá, limpa com calma, tá com medo, passa num pedacinho antes. Aproveita essas dicas aí, se inscreve no canal e os links na descrição do vídeo aí pra grupo do Telegram e escrever o seu e-mail pra receber dicas, conteúdos por e-mail. Falou? Muito obrigado e até o próximo vídeo.